E agora a gente fala de um assunto aqui na cidade de São Paulo importante, o projeto Requalifica Centro. A gente deu alguns detalhes para vocês ontem, né? A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na sexta passada esse projeto. É um projeto da gestão do prefeito Ricardo Nunes, que traz incentivos e isenções fiscais para a readequação e também a transformação de edifícios do centro em residenciais. Muitos deles, edifícios que tinham outros usos, usos comerciais. É o chamado Requalifica Centro, que traz para a gente um termo muito utilizado agora, que é o retrofit. A proposta aprovada abrange uma parte dos distritos da Sé, República e Santa Cecília, um território de 3 quilômetros quadrados ali na região central de São Paulo. Para a gente entender melhor os impactos e exatamente o que é o projeto, detalhes dele, né? A gente está aqui com o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, que é o Fernando Túlio. Fernando Túlio, muito bom dia. Bom dia ao público, Adriana, Mauro, prazer estar com vocês. Que bom. A gente também fica feliz com a sua presença por aqui, Fernando. Vamos começar explicando para as pessoas um pouco sobre essa readequação, essa transformação dos edifícios no centro de São Paulo. Para caber dentro desse projeto, para fazer parte desse projeto, que transformações são essas que os edifícios têm que passar? Bom, acho que vocês colocaram um ponto muito importante, né? Nessa manhã fria aqui da cidade, a gente abriu o diálogo e verificar que tem pontos positivos e pontos negativos em relação à proposta. Mas para entender ela, um ponto positivo é o desafio que existe hoje, de fato, para a gente conseguir adaptar um edifício, sobretudo um edifício antigo, por conta de alguns aspectos. Você tem uma legislação que trata da acessibilidade, que é super importante. Os bombeiros também precisam ter regras cumpridas para evitar problemas com incêndios e outras legislações que incidem sobre uma área complexa, que é a região central. Então, de fato, um aspecto positivo do projeto é que ele aborda um conjunto de regras que são mais bem definidas para agilizar o processo de adaptação de edifícios antigos na cidade de São Paulo. Mas o projeto também tem alguns problemas que a gente gostaria depois de destacar. Ah, claro. O que você descreveu, o que a gente chama de retrofit, o retrofit é essa obra, é essa revitalização desse prédio? Isso. Você tem tanto edifícios que muitas vezes estão desocupados e que para conseguir aprovar um projeto, você precisa seguir um conjunto de normas. E essas normas, em algumas vezes, elas não são claras. O que acontece? Você tem uma obrigação, por exemplo, de fazer uma adaptação para garantir a acessibilidade universal do edifício. Ou seja, para que pessoas que sejam portadoras de necessidades especiais possam circular pelo edifício. Mas, muitas vezes, não é um edifício já construído, numa legislação antiga, e que ocupa, por exemplo, toda a área de um terreno. Então, como você vai construir um novo elevador, um prédio que não tem elevador, se não tem mais área? E como é que o projeto lida com questões como essa? Muitas vezes, os projetos demoram muito para serem aprovados por conta de impasses na hora de sua aprovação. Por quê? Eles foram feitos numa data dos anos 50, dos anos 60, e agora existe uma nova legislação que obriga questões que são importantes para a sociedade, mas que não fizeram parte daquela realidade. Ou seja, que decisão tomar? Como que a gente adapta de forma razoável, que é o que a legislação fala, um edifício como esse? E, para isso, a gente precisa aprimorar as normas, para garantir que o projeto de transformação, isso ocorra de forma mais rápida. Fernando, bom dia para você. Qual que é, explica para a gente qual que é o grande objetivo desse projeto, o que ele pode trazer de positivo, inclusive, para o centro da cidade? E o que ele prevê? É transformar edifícios que estão abandonados? É pegar edifícios comerciais e transformar em residenciais? Quer dizer, ele prioriza o edifício comercial? Ele prioriza a residencial? Dá alguns detalhes para a gente, por favor. Bom, vamos lá. O projeto foca na adaptação de edifícios antigos para que possam ser ocupados. Ou seja, muitas vezes, edifícios que estão vazios. Tem uma preocupação grande em relação à área central, que é a gente garantir que é uma área que já tem infraestrutura, tem comércio e serviços, que ela possa ser ocupada por mais pessoas morando, sobretudo nessas áreas vazias. Só que existe uma preocupação também, que essa ocupação se dê de forma socialmente responsável. O que é isso? Que possa ser ocupada por diversas classes sociais, mas, sobretudo, garantindo que a população mais vulnerável, tem uma população, por exemplo, em situação de rua, ou uma população que ganha até um salário mínimo, que hoje passa muita dificuldade para garantir condições de vida, possam permanecer na região central e não acontecer aquilo que popularmente o pessoal chama de gentrificação. Ou seja, na medida que você crie estímulos por uma transformação de uma área da cidade, essa população que é vulnerável possa ter mecanismos para garantir o seu desejo de, por exemplo, continuar vivendo no centro. Então, esse é um desafio do projeto na medida em que a gente apresenta incentivos, porque esses incentivos têm um aspecto, vamos dizer assim, arquitetônico importante. Eles garantem que edifícios antigos possam ser adaptados para uma nova realidade. Isso é ótimo. Agora, a gente tem um problema que é um problema urbanístico, que é um problema dos usos da cidade para que, por exemplo, as famosas ocupações nas áreas centrais são pessoas que não conseguem pagar um aluguel, são pessoas que não conseguem ter acesso à moradia digna e muitas vezes vão para um edifício que está abandonado, algumas vezes edifícios públicos. E essas pessoas deveriam ser beneficiadas por um projeto de requalificação do patrimônio construído, mas pela própria legislação que foi aprovada, isso não está contemplado. Então, esse é um dos pontos que muito nos preocupa e que poderia ter incentivos. Entendi. Você acha que essas discussões que aconteceram foram suficientes para conseguir atingir objetivos tão diversos assim, Fernando? Então, essa é uma boa pergunta. Então, vamos dizer assim, resumindo. Do ponto de vista arquitetônico, é importante, sim, adaptar esses edifícios históricos para uma nova realidade. Do ponto de vista urbanístico, a gente precisa garantir que pessoas que têm uma renda muito baixa possam continuar morando e com qualidade nessa região. Agora, vamos trazer um terceiro ponto, que é em relação ao que a gente chama da gestão democrática das cidades. A gente precisa seguir regras, e o plano diretor estabelece que a prefeitura, para discutir projetos que têm relação com o plano diretor, precisa consultar o Conselho Municipal de Política Urbana. Esse projeto também está na área central e deveria ter sido discutido com o Conselho Executivo da uma Operação Urbana Centro, que é um projeto de requalificação da região central, e isso não aconteceu. Muitos projetos urbanos, inclusive, eles colocam alguns instrumentos de participação, que é o próprio texto da lei, numa consulta pública, que a população pode, pela internet, fazer sugestões. Olha, não concordo com esse artigo, não concordo com essa ideia, não concordo com esse incentivo. E isso não foi feito também na etapa do Executivo. Então, por isso, a gente soltou uma nota pública, há um tempo atrás, falando da importância que essas regras, a participação popular no planejamento da cidade, que é uma previsão legal do plano diretor, que isso fosse cumprido. Então, esse é um ponto que a gente vê, porque se todos os projetos da cidade forem feitos assim, a gente não vai conseguir ouvir quem mora, vive e trabalha nas regiões que vão ser impactadas. Então, esse é um ponto super importante. Fernando, você... A gente está conversando aqui no Nova Amanhã com o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Fernando Túlio. Fernando, você vê já, com essa aprovação desses incentivos, isenções fiscais para a readequação e transformação dos edifícios no centro da cidade, você já vê empresas interessadas nisso? Isso é algo que o mercado imobiliário já vinha aguardando e pode até haver uma aceleração de obras nesse sentido, no centro da cidade? Mauro, sim. Existe uma pressão e acho que a gente tem que colocar essa pressão para ter um lado positivo e ter um lado negativo. Vamos lá. Para a gente conseguir transformar esse patrimônio construído, a gente vai precisar de uma atuação do setor imobiliário, o que é positivo. A nossa preocupação é que em direção que essa transformação vai nos levar, tendo em vista que uma série de benefícios sociais para quem tem baixíssima renda não estão garantidos. Então, qual que é a nossa preocupação? O projeto, ele faz o seguinte, todo mundo que tem dívidas de IPTU fica livre dessas dívidas. Ele dá desconto de IPTU, ele dá desconto de ITBI, que é a transferência entre os imóveis, o imposto que deve ser paro. Ele também zera os impostos, os tributos municipais, taxas que você precisa pagar. E tem outros projetos de lei, que é o projeto urbanístico para o centro, que daria bônus para quem fizesse o retrofit. E, além disso, a gente tem que, talvez para o público, é algo novo, mas existem hoje, na Bolsa de Valores, os fundos de investimento imobiliário. O que é isso? São papéis, ao invés de você comprar um imóvel, você compra uma parte dele na Bolsa de Valores. Então, você teria um pedaço daquele imóvel. E isso tem acontecido e tem crescido. Só que qual que é o problema? Estava em debate também na reforma tributária, lá no Congresso Nacional. E quem tem um fundo de investimento imobiliário não paga imposto de renda, no geral. Agora, uma pessoa que tem um imóvel próprio paga imposto de renda. Tem uma desigualdade aí no nosso sistema que a gente não conseguiu corrigir e, aparentemente, não conseguiremos. Então, existe uma pressão dos fundos de investimento imobiliário para chegarem na região central da cidade de São Paulo. Ou seja, a gente tem uma nova realidade que, muito provavelmente, por meio desses incentivos econômicos e dessa realidade, a gente vai observar uma transformação imobiliária sobretudo para uma população mais jovem que está querendo ir para o centro, que ainda não constituiu família e que não tem carro. Mas a gente gostaria muito que isso pudesse acontecer, mas que, em contrapartida, também fossem feitos edifícios para quem tem baixíssima renda. É claro, foi importante a gente ouvir, então, o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Fernando Túlio, para a gente refletir sobre o projeto Requalifica Centro que aprovou, a Câmara Municipal aprovou esse projeto na sexta-feira passada, um projeto da Prefeitura, da gestão Ricardo Nunes, que dá incentivos e isenções fiscais para a readequação e a transformação de edifícios no centro de São Paulo. Muito obrigada, viu, Fernando Túlio. A gente vai voltar a esse assunto, a gente vai voltar a discutir a cidade com você, com certeza. Muito obrigada. Bom dia, aos ouvintes e ouvintes. Um prazer. na direita do Imauro. Obrigado, Fernando. Volte sempre ao Nova Manhã.